Poeira, mato alto, problemas na instalação dos apartamentos. Tudo isso está sendo denunciado pelos moradores do Dornelas 2, aqui em Muriaé. O bairro é relativamente novo, mas já tem decepcionado muita gente. No bairro Dornelas 2, o que não falta são problemas. É poeira por toda parte e quando chove, muitos lugares ficam assim, cheios de barro. A quadra do bairro está sem condições de uso. O salão de festa está fechado. Aí já viu, os moradores reclamam. Quando chove, dá poeira. Quando chove, dá barro demais. Quando chove, o barro desce muito, vai lá para trás do prédio. E os carros não tem nem como sair ali atrás. A sujeira e o mato alto também preocupam. É barata, né? Escorpião. Está muito complicado para nós. O condomínio habitacional Dornelas 2 foi inaugurado há dois anos. Ao todo, são dez prédios com 16 apartamentos cada. Aqui vivem mais de 160 famílias que vieram para o bairro na esperança de ter um local de qualidade para morar. Só que dois anos depois, a história não é bem assim. Outro problema que os moradores estão passando é com a péssima condição dos apartamentos. Esse aqui onde nós estamos, o piso, aos poucos, estão todos saindo. Jussara foi uma das primeiras moradoras a chegar no condomínio. Na cozinha de seu apartamento, o chão está praticamente no cimento. Ela já procurou a prefeitura, a Caixa Econômica Federal já providenciou documentos, mas ninguém sabe como resolver o problema. Os apartamentos estão todos com problemas, estão todos quebrados. O telhado, o piso, não tem condições. Você vai na Caixa, reclama, eles não resolvem, fica de jogo de empurra. Vai para a Caixa, é para a prefeitura, para a prefeitura é a Caixa e não resolve. E ninguém toma providência, ninguém toma solução. O mesmo está acontecendo no apartamento da Sônia. Vários pisos estão cedendo. Começaram a quebrar, a sala já estufou todinha, aí eu coloquei mais ou menos e o resto da casa agora também está todo quebrado. Segundo os moradores, muitos deles, se soubessem que os apartamentos dariam tantos problemas, muita gente não viria para cá. Eu continuaria pagando aluguel como eu pagava já há muito tempo. Agora, eu vim para aqui contando que ia ter tranquilidade, ia ser sossego, igual prometeram mundos e fundos e ninguém cumpriu nada. Inclusive o posto policial que foi prometido por aqui. E ninguém resolveu nada até hoje. Até o fechamento dessa edição, a prefeitura não enviou uma resposta sobre a situação do Dornelas 2.